Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Hoje é um dia especial e eu tenho convicção que Deus vai falar com você na oração da noite. Eu quero falar algo da parte de Deus, depois eu quero te dar a direção de Deus e em seguida eu quero interceder, orar pela sua vida. Deus, a viração do dia, falava com o ser humano e eu creio que nesse horário Deus veio para falar com você também. Então, por que você está olhando para o problema? Por que você está fazendo desse problema tão grande? É tão gigante que é maior do que o seu Deus? Eu gostaria de te dizer, tire o olho do problema e olhe para o céu. O céu não tem limite, o seu Deus não tem limite. Então, não coloque limite em você mesmo. Olhe para o seu Deus que é grande e sem limite e tenha fé. Esse problema é nada perto do teu Deus. Então, creia em Deus, ainda que você não esteja vendo. Eu quero que você creia na vitória. Eu quero que você creia que Deus vai te dar a vitória e que você vai ser um grande testemunho para a glória de Deus. Eu quero ler um texto para você que está em Hebreus 11, versículo 1. Mas antes de ler, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, eu creio. Por quê? Porque o que eu lancei sobre você foi palavra de vida, de fé, de esperança e de vida. É palavra, é espírito, espírito vivificante. Eu lancei sobre você. Então, se você crer, vai acontecer. Então, escreve, eu creio em nome de Jesus. Põe aí, eu creio aqui embaixo nos comentários. Quando você põe, escreve aí, eu creio. Você abre uma porta para Deus trabalhar na sua vida. Quando você fala, eu creio falado ou escrito, você está concordando comigo. E isso move céus, porque está ligado na terra e no céu. E eu tenho convicção que Deus nos ouve e Deus também nos atende. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim. Ora, a fé é a certeza do que você está esperando. Embora você não está vendo nada, mas dentro de você tem uma certeza. E Deus nos chamou para viver pela fé, mas o meu justo viverá pela fé. Então, nós estamos na fé, crendo que Deus vai operar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o impossível na sua vida só pode acontecer mediante a fé em Deus. Então, nós cremos que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Ele é todo poderoso e o suficiente para todas as coisas. Que, como Jó disse, o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. O seu Redentor vive e Ele está se levantando em seu favor. Eu só preciso que você creia. Amém? Deixe já o seu gostei aqui embaixo. É muito importante que você deixe o seu gostei. Quando você deixa o seu joinha aqui embaixo, que é o gostei, você diz para o YouTube que você está gostando da oração da noite e que ele pode enviar para outras pessoas. Então, isso é muito importante. Também é importante compartilhar essa oração. Porque quando você compartilha com alguém, você está plantando a semente do bem, a palavra de Deus. E eu tenho convicção que quando você planta essa oração, Deus também move o mundo a seu favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e tem um propósito com Deus. Quando você põe o propósito de semear, de compartilhar essa oração, Deus faz todo mundo cooperar para o teu bem. Então, compartilhe agora. Aqui embaixo, na palavra compartilhar, tem uma setinha. Aí vai aparecer o WhatsApp. Escolha cinco pessoas. Envie essa oração. Cinco pessoas. Mande hoje para alguém distante. Um parente distante, que mora em outro lugar, talvez em outro estado. De repente, tem um deles precisando. Semeia agora, compartilhe agora e volte para cá, porque eu quero orar pela tua vida. Vamos à nossa oração da noite. Eu quero lançar palavras sobre a tua vida e que Deus venha operar através dessas palavras. Não precisa orar comigo, só recebe essa oração. Ó Deus, em nome de Jesus, Eu me intercedo agora por essa vida. Senhor, aviva a fé dela. Senhor, eu creio por ela. Se ela não tiver fé, eu tenho por ela. Para que o Senhor abenchoe. Para que o Senhor traga a existência que não existe. Para o Senhor trazer coisas grandes. Operar milagre, o impossível. Levantar o acamado. Ressuscitar aquele que está morrendo. Levantar, Senhor, a fé dessa pessoa. Mudar todo o quarto. O quadro da situação. Troca o espírito dela. Põe um espírito forte. Aguerrido. Desstemido. Para lutar. Para vencer. Derruba esse gigante, Senhor. Derruba essa muralha hoje. Age. Entrega a vitória na mão dela, meu Pai. Nós podemos tudo. Em um Senhor que nos fortalece. Então, meu Pai, vem com o teu poder. Vem com o teu milagre. Age, Senhor. Se esse mar não se abrir, nós vamos andar sobre as águas. Se esse problema não sair, nós vamos passar por cima desse problema, Senhor. Segura em nossas mãos. Nós somos fortes quando estamos em ti. Somos fortes quando o Senhor nos segura. Então, vai à frente, meu Pai. Não deixa essa pessoa cair nem tropeçar na fé. Mas levanta e fortifica, Senhor. Para que ela tenha essa força para lutar e para vencer. Que ela seja um herói da fé. Uma heroína da fé. Que ela alcance testemunho. Que ela alcance vitórias através dessa fé. A fé virada para o impossível. Levanta a fé dela. Dê força. Dê sabedoria. Dê ânimo, meu Pai. Para que ela possa vencer todas as coisas pela fé. Ó Pai, te peço em nome de Jesus. Repete comigo, se você puder. Diga ao fraco, eu sou forte. Mais uma vez. Diga ao fraco, eu sou forte. Mais uma vez. Diga ao fraco, eu sou forte. Em nome de Jesus. Agora você está fortalecida. Porque eu pedi para você repetir. Para você se ouvir e crer que Deus é contigo. Agora vai. Batalhe as suas guerras e vença. Porque a tua fé está em alta. Amém? E se você não recebe essas orações no seu celular. Se inscreva agora no canal. Aqui embaixo, um botão em preto. Dentro está escrito inscrever-se em branco. Gostaria que você clicasse. Depois vai aparecer o símbolo de um sininho com a palavra todas. Clique. Pronto. Você vai receber essa oração da noite no seu celular. E juntos nós vamos vencer pela fé. Inscreva-se no canal para receber essas orações todos os dias. Você é mais que vencedor. Deus te abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus.